A Praça Paulo Afonso Junqueira, mais conhecida como Pracinha do Bairro Vila Cruz, foi inaugurada em 1972, há 50 anos na gestão do ex-prefeito Ronaldo Junqueira. No início, ela nem contava com esse coreto, o coreto Wilson Marcondes, que foi construído na administração do ex-prefeito Luiz Antônio Batista entre 1993 e 1996. Esse espaço já foi muito utilizado para lazer de famílias, mas, infelizmente, hoje encontra-se abandonado. Essa pracinha já foi bem mais cuidada, né? Essa fonte já faz tempo que está aí abandonada também. Aqui, o banheiro, o coreto está sem condições, está até fechado. O banheiro ali também, os feirantes usavam, agora está sem condições. Está um pouco desdeixado pela cidade, que é uma cidade turística, bem conhecida no Brasil todo. E muita gente já pergunta, e aí, Poço de Calda? É, Poço de Calda é aquela cidade maravilhosa. Então, às vezes, se depara com um lugar meio assim, abandonado, é ruim, né? Dá uma má impressão pela cidade, né? Que é bem, que é uma cidade bem conhecida. E a gente não tem mais aquele sábado, aquele domingo da tarde, que as crianças vêm brincar, andar de bicicleta, fica esses nóis sentados aí, uma sujeira, uma porqueira, eles dormem por aí. E as crianças não têm mais prioridade de passear no domingo, fim de tarde, ficar aqui brincando, andar de bicicleta, igual fazia antes. O abandono dessa fonte, que era tão bonita, que funcionava, está muito abandonado, está muito desdeixado, muito lixo. Aqui precisa mesmo de um guarda, uma pessoa que fique direto. É muita molecada, essas pessoas que bebem, né? A gente, às vezes, tem vontade de sentar num banco aqui, não tem condição. Você tem que passar direto, porque não dá. A última revitalização que a praça recebeu foi na administração do ex-prefeito, Paulo César Silva. Hoje em dia, é possível encontrar pichações. O coreto está abandonado. A fonte não funciona, além do piso, que conta com várias rachaduras e falta de pintura. Temos, sim, um planejamento de melhorias, sim, como em outros locais também, mas lá é um local especial que merece bastante atenção do poder público. Já estamos aí, já com os projetos finalizando, já a reforma lá e, consequentemente, a gente acredita aí que até antes do final do ano já estará pronto também. De acordo com o secretário municipal de obras, o local deve receber uma revitalização completa ainda esse ano. Vamos fazer uma reforma geral naquele coreto, assim também como a fonte, tá? Lá na fonte, paisagismo, sofrerá várias mudanças e vai atender a população como ela merece. Outra reclamação constante das pessoas que passam aqui pela praça é o número grande de moradores em situação de rua que acabam trazendo lixo para o local. A Secretaria de Promoção Social está atenta e deve tentar resolver o problema mais uma vez. Nós fazemos busca ativa lá diuturnamente, o nosso trabalho é 24 horas e, infelizmente, nós temos ali um grupo pequeno de pessoas em situação de rua, dentro dos conceitos de pessoas em situação de rua, que realmente não aceitam o serviço. Mas isso não pode ser impeditivo para que a gente também esqueça daquela praça. Então nós temos um trabalho conjunto, capitaneado pelo nosso vice-prefeito, o tio Júlio, com várias secretarias envolvidas, no qual, após uma revitalização, nós daremos uma ampla atividade, serão desenvolvidas lá naquele local. Que porventura, se essas pessoas em situação de rua permanecerem lá, que elas se agreguem a esses serviços e, quem sabe, dali uma nova ressignificação de vida e uma mudança nesse hábito que eles têm de permanecer naquele local. A Secretaria Municipal de Esportes também está acompanhando de perto o processo de revitalização e pretende colocar atividades para serem realizadas com a população aqui nesse espaço, quando ele estiver pronto. A Praça de Vila Cruz é uma praça bonita, mas a gente está um pouco abandonada, sim, a gente sabe disso. Mas já tem um projeto também de revitalização do espaço. E a hora que realmente tiver um espaço atrativo, seguro, a gente vai estar entrando com atividades, com ginástica, com dança. Enfim, a gente vai dar ocupação para aquele espaço lá da melhor maneira possível. Valorizando o local, valorizando o bairro e valorizando principalmente as pessoas dessa região, né? Que precisam bastante de atividade, de ter um momento de lazer, um espaço de lazer.